Faltam três semanas para as eleições municipais, momento importante para a democracia do país. No dia 6 de outubro acontece o primeiro turno. Vamos eleger vereadores, vices e prefeitos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Visita o analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, Guilherme Terra Cárnio. Guilherme, seja bem-vindo ao Visita na Record. Obrigado pelo convite. Prazer em recebê-lo. Sente-se, por favor. Bom, Guilherme, as eleições estão chegando, como eu disse, daqui a três semanas a gente vai escolher os candidatos. Vamos começar orientando o eleitor que está nos assistindo agora, aquelas explicações básicas, mas que muitas vezes a gente acaba esquecendo. No dia da eleição, o que eu tenho que levar? Qual o documento? Na data da votação, é imprescindível que o eleitor compareça portando um documento de identificação oficial com foto. O título de eleitor, por si somente, ele não é necessário. Inclusive, se o eleitor comparece só com o título, ele não vota. Ele precisa de um documento com foto. Para o eleitor que já fez a coleta biométrica, ele pode utilizar o e-título no celular, que contém a foto, e ele serve como documento de identificação. Então, por exemplo, vou até a sessão de votação, só com o título não consigo. Não consigo, preciso levar um documento com foto. Isso, essa é uma determinação expressa da lei das eleições. E o e-título eu posso apresentar, caso eu não tenha o título em papel ali. Isso, pode. Pode apresentar o e-título. E ali já tem a foto. Para quem já fez a coleta biométrica, sim. Ah, entendi. Aí já tem. É, porque o eleitor que não fez a coleta biométrica, ele pode baixar o e-título no celular, lá vai ter as suas informações, né? Mas não tem foto, porque ele não fez a coleta da biometria. Então, nesse caso, ele não serve como documento de identificação. Agora, por exemplo, Guilherme, eu não tenho o título de eleitor, tenho o documento com foto, sei que a minha escola é aquela para votação, só que eu não lembro a sessão. Onde é que eu consigo essa informação? Essa informação pode ser consultada tanto nos sites do TRE de São Paulo, quanto do TSE, né? Na internet, ou então no próprio aplicativo e-título. Mesmo para quem não fez a coleta biométrica, lá consta essa informação. Perfeito. Guilherme, esse ano a gente vai usar a leitura, a biometria. Em Ribeirão, como é que está essa situação? Vai ter que colocar o dedo lá ou não? É, aqui em Ribeirão Preto, a coleta biométrica, ela ainda não é obrigatória, né? Então, para quem já fez a coleta da biometria, esse eleitor que já tem a biometria coletada, ele vai ser identificado na urna eletrônica por meio da impressão digital, né? Aparece lá a sua foto, tem a foto no caderno de votação. Para o eleitor que ainda não fez essa coleta, ele vai votar normalmente, porque, como eu disse, né? Aqui em Ribeirão Preto, essa coleta ainda não é obrigatória. Como é que é feita a escolha dos mesários, né? O pessoal que vai trabalhar lá no dia das eleições? É bom, o código eleitoral tem algumas regras, né? Precisa ser maior de 18 anos, precisa estar em dia com a justiça eleitoral, não pode ser parente dos candidatos, não pode exercer cargo de direção nos partidos políticos, dentre outras regras. Mas, geralmente, nós temos um arquivo com os mesários que trabalharam nas últimas eleições e costumamos convocar as mesmas pessoas, porque elas já têm experiência, já sabem como funciona o trabalho, né? No entanto, ocorrem muitas substituições, né? Então, nós precisamos dos mesários voluntários, que são aquelas pessoas que manifestam interesse em trabalhar nas eleições, né? Elas se inscrevem pelo site do TRE de São Paulo, ou então pelo próprio aplicativo e-título, é possível se inscrever como mesário voluntário, ou pessoalmente no cartório eleitoral, ou mandando WhatsApp ou e-mail para o cartório eleitoral. Então, e assim, a nomeação dos mesários, ela pode acontecer a qualquer tempo, inclusive no dia da eleição, se houver necessidade. Então, assim, as pessoas podem se voluntariar a todo tempo. Guilherme, agora para a gente finalizar, a gente sabe que o processo eleitoral, ele passa aí por várias etapas e sempre garantindo, né? Essa segurança para o eleitor e essa transparência de todo esse processo. Sim, a transparência e a segurança, elas são características essenciais e principais do processo eleitoral, porque todas as fases, né, desde a elaboração dos softwares no Tribunal Superior Eleitoral, até a preparação das urnas nos cartórios eleitorais, a própria votação, a apuração, tudo pode ser acompanhado pela população, pelos candidatos, pelos partidos, por entidades de fiscalização. Então, o processo, ele é público em todas as suas etapas, ele pode ser acompanhado, pode ser auditado, pode ser fiscalizado, impugnado. Então, a publicidade, ela é muito grande e a segurança também. Muito bom. A gente vai deixar aí alguns e-mails e também redes sociais para o pessoal que quiser mais informações, tem ali todos os detalhes. Tem o site do TRE aqui de São Paulo, que é tre-sp.jus.br. Tem o do TSE, que é tse.jus.br. E nas redes sociais é só procurar, arroba, T-R-E-S-P, jus, e tem o TSE, jus. Nas redes sociais também tem todas as informações lá para os eleitores saberem exatamente como fazer no dia da votação, ou ainda se quiser se voluntariar para ser mesário e saber todo esse processo, como o Guilherme adiantou aqui para a gente, sobre essa segurança e essa transparência nas eleições. Guilherme, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho para todos. Obrigado. Até a próxima.